Hoje o quadro Como Faz explica como elaborar um contrato, documento importante entre as partes que dá uma certa segurança jurídica. A gente conversa com a Débora Soares que vai trazer mais informações ao vivo. Exatamente, Márcio. Esse que é um instrumento para firmar os deveres e os direitos das partes que estão assinando esse contrato. E ele busca justamente dar uma segurança para essas partes. Para explicar mais um pouquinho para a gente, nos dar dicas, a gente conversa agora com a Cecília Guenara, ela que é advogada civil e gestão de negócios. Cecília, muito bem-vinda aqui ao Bom Dia Pará. Primeiro, bora explicar na prática o que é essa questão do contrato e qual a importância dele para as partes que estão envolvidas. Obrigada, bom dia a todos, bom dia a todos os telespectadores. Bom, é importante que a gente entenda que o contrato é uma manifestação de vontade de duas ou mais partes que tenham interesse em se vincularem em razão de uma obrigação. A legislação brasileira admite o contrato verbal, a validade jurídica, mas a nossa orientação é que sempre se priorize o contrato escrito, porque ele garante mais segurança jurídica, diminui os riscos e a gente consegue ter as cláusulas e todos os detalhes daquela relação muito mais bem estabelecidos. É uma curiosidade essa questão justamente da justiça considerar que o contrato verbal existe, aquela relação verbal existe. Mas quando há uma discordância das partes, como é que a pessoa pode que se sente lesada de alguma forma, pode buscar provas, pode buscar tentar firmar, ganhar diante da justiça, sendo que não houve um contrato físico? O que acontece? O fato da legislação conferir validade jurídica ao contrato verbal era exatamente para facilitar as relações, principalmente os acordos comerciais, de baixa complexidade. Quando há uma discordância entre as partes ou qualquer conflito em razão daquela relação, é importante que as partes busquem os seus direitos. É claro que esse contrato tem uma maior dificuldade com relação à comprovação. As partes vão ter que se utilizar de todos os meios, por exemplo, que utilizaram na sua comunicação, se utilizaram algum meio de comunicação via mídias, como por exemplo, o Telegram, o WhatsApp ou qualquer outro meio. Então, prints do WhatsApp servem como prova? Servem como prova, mas a nossa indicação é que se cumpra a etapa de confecção de uma ata notorial em cartório. O que seria isso? Ata notorial, você leva esses prints do WhatsApp a um cartório, o tabelião vai fazer uma ata notorial, conferindo por ser um agente de fé pública, para que tenha validade ajuntada e que não se desconfie que aquelas provas foram produzidas, de forma a gerar alguma desvantagem para outra parte. Importante também, em provas testemunhais, pessoas que possam ter participado de reuniões ou que possam atestar que, de fato, aquelas pessoas estavam no meio de uma negociação. Como que a gente consegue deixar esse contrato físico, falando, mais seguro para ambas as partes? O contrato escrito, que ele pode ser tanto físico quanto eletrônico, já temos essa possibilidade, inclusive existe a lei das assinaturas digitais que conferem a validade aos contratos eletrônicos, É importante que, pelo menos, as cláusulas essenciais mínimas estejam no contrato. Qualificação das partes, que elas sejam maiores de 18 anos e com capacidade para estarem naquela relação, que o objeto ou propósito do contrato estejam ali bem definidos, as obrigações e os direitos das partes, e não só para uma das partes, bem como todas as possibilidades que possam vir a acontecer, que, de algum modo, atrapalhem a efetividade do contrato e acabem levando a uma disputa judicial. São algumas das cláusulas essenciais e mínimas que devem conter nesse contrato, como eu disse, gerando maior segurança e diminuindo os riscos. Agora, Cecília, uma curiosidade. Quais são os principais contratos utilizados pelas empresas? A gente fala sobre os contratos empresariais, fazendo aí uma certa distinção dos outros contratos. A gente sabe que existe uma infinidade de contratos. Mas, se eu tivesse que elencar aqui alguns a título de exemplo, talvez o principal é o contrato social. É o contrato que constitui o momento de nascimento de uma empresa. É nesse contrato que irão se dispor todas as condições do relacionamento entre sócios, qual é o propósito daquela empresa, a atividade econômica, como irão se desdobrar as atividades de execução. É o documento que é levado na junta comercial para ser registrado. Talvez o contrato que deva ter a maior robustez no momento de iniciar uma empresa. Qualquer pessoa pode fazer um contrato? Isso é uma dúvida muito frequente. A elaboração contratual não é uma atividade exclusiva, privativa da advocacia. E, não raro, existem outros profissionais de outras áreas que também elaboram contratos. A observação que eu sempre faço é que a elaboração do contrato tem por base a aptidão e o conhecimento técnico-jurídico no momento dessa elaboração, sempre visando a observância dos reflexos financeiros e contábeis também. É por essa razão que a nossa orientação é que sempre um advogado faça a redação de um contrato. A importância de ter esse contrato é justamente firmar essa parceria, essa prestação de serviço, às vezes também, por que não, mas trazer ali para as partes uma segurança. Isso, principalmente isso. O objetivo é fazer o que a gente chama de blindagem da relação. Então, essa segurança jurídica, quanto mais robusto é um contrato, quanto mais detalhado está um contrato, maiores são as seguranças. Eu sempre digo que quanto mais a gente olha para o contrato de forma preventiva, imaginando quais são os possíveis riscos, deixando as coisas o mais detalhado possível, menores são as chances de que depois você tenha conflitos, que você tenha que fazer uma gestão de crise, sobre todas aquelas situações envolvendo aquela relação contratual. Cecília, existe alguma, quais são as consequências, na verdade, de não se firmar um contrato, mesmo que o verbal? Você fica numa condição de informalidade, aquilo que habitualmente nós falamos de um acordo de boca, o acordo de cavalheiros, porque o contrato verbal, ele não é que não se faça. A partir do momento que você manifestou uma vontade e você precisa comunicá-la, você vai ter ali um contrato verbal. O contrato verbal, ele tem uma natureza muito simples de se constituir, né? Mas, como eu disse, as desvantagens de você não ter um contrato escrito e ficar nessa informalidade dessa relação é exatamente se as coisas não acontecerem da maneira como foi acordado, são as dificuldades de comprovação e de você, não só de uma das partes, mas das partes saírem muito prejudicadas, caso esse contrato não corra da maneira como ele foi desejado. Essa questão do alinhamento de expectativa, ela é muito importante. E no contrato escrito, a gente consegue isso de maneira melhor. Cecília, me responde outra coisa. Os contratos, esses efeitos dos contratos, eles precisam ser validados diante de um cartório? Nem sempre. Não há essa necessidade, não há esse rigor, muitas vezes. Volto a falar, a lei 14.063 de 2020, que fala sobre as assinaturas digitais nos contratos eletrônicos, já afastou essa necessidade, por exemplo, do reconhecimento em firma com relação aos contratos. A gente precisa lembrar que muitos contratos, salvo aqueles contratos em que as partes vão se relacionar com a administração pública, com órgãos públicos, mas principalmente contrato entre particulares, seja entre pessoa física e pessoa física, pessoa física e pessoa jurídica, eles são, como eu disse, uma manifestação de vontade de que aquelas partes desejam se vincular em razão de uma obrigação. Então, elas conseguem ali, o contrato tem, a legislação não é tão rigorosa com relação à forma do contrato, existem muitas formas de se elaborar um contrato e muitas disposições de acordo com aquilo que as partes entendem como adequada para a relação que elas irão desenvolver. Obrigada. O Márcio tem uma pergunta no estúdio para a gente? A gente tem a participação aqui, Débora, de um telespectador, que ele pergunta quando um contratante inclui no contrato uma cláusula abusiva, tem como reverter essa abusividade? Olha, Cecília, o telespectador está perguntando quando o contratante, ele coloca uma cláusula considerada abusiva, ele consegue reverter, a outra parte consegue reverter essa cláusula? Um ponto importante, o contrato, na verdade, ele não inicia no momento da sua elaboração, o contrato ele inicia no momento da sua estruturação. É importante que as partes façam previamente esse alinhamento de expectativa e que elas possam estar com orientação jurídica específica, exatamente para que nessa fase preparatória, antes da minuta definitiva, já possam ser identificadas essas cláusulas abusivas ou de onerosidade excessiva. Porém, caso você já tenha assinado o contrato e por alguma razão você verifique situações como essa, sim, é possível pedir a revisão contratual sobre a alegação da abusividade, da onerosidade excessiva, desde que você consiga fundamentar e demonstrar essa condição. Pode-se iniciar, inclusive, negociações para reverter essa situação extrajudicialmente e não se chegando a um consenso, você pode sim pedir essa revisão contratual no judiciário. Daí a importância sempre de ter um profissional qualificado, adequado para lhe instruir. Cecília, muito obrigada pela tua participação aqui no Bom Dia Pará, foi muito esclarecedor. E aí já fica a dica, olha, você que não quer ter custos com essa questão do contrato e ter que reconhecer em cartório também, ficam aí duas possibilidades, o contrato verbal, mas também o contrato assinado eletronicamente, que a lei já permite e já reconhece os dois. Márcio, eu volto com você. Ok, Débora, muito obrigado. Agradeço a sua entrevistada também.